Bom dia gente nojenta, bom dia Clara, bom dia Mulher vem cá, tu escutou esse cara de tabaco chamando nó de nojenta? Mulher, eu não ia falar nada, mas tu viu como ele falou com a Clara? Não diga é nada A sorte foi que ele não me pegou num dia bom, se não eu mostrar a nojenta pra ele Ô professor! Oi Clarinha, posso ir no banheiro? Primeiro horário não pode sair né, cê sabe, mas vai lá Clarinha? Clarinha é meu pri... Menino! Mulher, como eu tô indignada, semana passada quando eu pedi ele não deixou eu ir Nem quando eu falei que tava quase pra me cagar A sorte é que eu não obedeço ele, porque senão ia cagar bem aqui no meio da sala Aí tem, viu? Pode ter o que tiver, dessa vez nós duas vai ficar de fora desse abacaxi Por quê? Porque depois a bomba explode e só sopa pra nós Vala mulher, mas tu tá sem graça Para e essas suas coxas grossas parecem que tá maior toda vez que eu olho É que eu tô treinando bastante Ah tá, o que cresce é agachar né, é agachamento Sim, eu agacho muito Ai meu Deus Mulher, tu tá escutando essa pornografia falada bem aqui do nosso lado? Mulher, eu tô, só que eu tô me fazendo de doida pra não cair no meu doido Eu não vou falar nada Nem eu, não vou dar um pio sobre isso aí Mas sabe o que eu acho engraçado? Olha garoto, tu fica caladinho, deixa que eu resolvo essa merda aqui, tá? Tá bom mãe Arrasa com a cara dela Bom dia mãe Bom dia minha buce... Oi! Oi amor, bom dia Já sei com quem ele aprendeu ter a boca porca Oi minha mulher, tu escutou? Oi, tu me chamou de porca? Não senhor, eu falei, ainda bem que a senhora entrou e fechou a porta Porque o caso do seu filho é um pouco delicado Segundo os professores, o seu filho Não cala a boca um minuto, fala mais do que uma vitrola quebrada Grita que nem uma maritaca baleada Rimar do que um caninho de hiena alombrada Parece que tem um prego no cu dele porque ele fica nem 5 segundos sentado Arruma confusão com todo mundo Bate boca com o professor Fica mais na cantina fofocando com a mulher lá do que dentro da sala de aula Não traz um material Só vem pra escola pra fofocar, comer, ficar no ar-condicionado e usar o wi-fi Minha mãe, a senhora me humilha Cala a boca Reclama de tudo, já furou 3 bolas daqui na canetada Mas isso bem foi porque não me deixaram jogar Viu, mulher, ele tem os motivos dele também Mas... Bicha, que diabo é isso? Eu acho que ela tá engasigada Meu Deus E aí, minha filha, tem alguma novidade que eu não citei aqui? Mas assim, a senhora tem alguma ferramenta que pode auxiliar a gente Acalmar mais ele, pelo menos pra ele ficar quieto dentro da sala? Drumming ou jazepam Então tá bom, mãe, muito obrigado, tá? Não adiantou de bosta nenhuma A questão da agressividade, porque às vezes ele é um pouco violento Como é que a gente faz? Ah não, isso aí é só quando ele tá com sono, bem Ah tá Tá, então eu vou indo, tá? Vem, ruma de bosta Ah, vi que mulher sonsa Mulher já tinha sentado o tapa na cara desse menino Tá com sono, com sono tá eu Hello, mamãe Olha, eu quero explicações, só que eu não quero te ouvir Aquela velha já ligou, passei a hora pra falar merda, né? O que foi que aconteceu, hein? Calma, mamãe, mulher Cara, não me estresse aqui Do jeito que eu tô aqui, pra eu enfiar isso aqui dentro do teu orifício auricular É dois segundos Ai, meu callzinho Bora, o que que aconteceu? O que aconteceu foi um mal entendido, mulher Mal entendido Ah, e eu não conheço a cobra que eu tenho dentro de casa, né? Manhã, se a senhora me ofende Eu vou te dar uma chance de falar o que que aconteceu Antes de eu quebrar o teu dente Pra ficar mais fácil de eu entender Bora, o que que aconteceu? Tá, foi assim A velha, né, a diretora Chamou todo mundo lá pro pátio Pra falar das novas regras que vão ter Mais regra? Pois é, mulher, não sei Hoje é que eles vão socar, deixando de regra Anda, fala Aí a velha diretora tava falando com o microfone na mão, né? Aham Só que tava a maior algazarra, bicho Era uma gritaria, um falatório, armaria E a gata com toda a educação do mundo Olhou pra gente e falou assim Cala, pô! E todo mundo calou Só que eu não tinha me dado conta desse silêncio, entendeu? E eu continuei hablando Só que antes de tudo Eu tinha reparado que tinha outra vela lá Que eu nem sei o que aquela vela faz O microfone na mão me olhando com a cara ruim Depois que a vela meteu o grito e todo mundo se calou Eu olhei pra Beste e falei Abre aspa Aquela vela com o peito murcho Tá aqui, olha com cara de cu pra mim Eu pegar o microfone da mão dela Enfiar dentro do rego dela Aí eu vou fazer ela sorrir Fecha aspa E aí? Aí todo mundo na hora olhou pra mim assim, ó Aí eu me toquei da merda que eu tinha feito no momento, entendeu? Puta que pariu Mas tu dá mole demais, abeixado Pelo amor de Deus A outra vela, né? A vela diretora Achou que eu tinha falado com ela E veio pra cima de mim, mulher, olha Aí eu tentei falar, entendeu? Que eu não tinha falado com ela Aí ela olhou pra mim e perguntou Como que eu vou saber que é verdade? Aí eu olhei pra ela e disse Abre aspas de novo Eu disse Aquela vela do peito murcho Nem peito a senhora tem Fecha aspa Aí eu acho que ela apelou Não, mas aí também tu cagou a vela, né? Ela tava com um pouquinho de autoestima Porque tu tinha chamado ela de peito murcho Aí depois de segundos tu veio falar que ela não tem peito Sim, mas ela não tem mesmo O que é que eu vou fazer? Mentira Não foi assim que eu te ensinei? Foi sim, mamãe Tá ótimo Pelo menos não vai ser necessário eu sair da minha casa Pra ir na escola arrumar barraca Eu acho que vai ser necessário sim, viu? Depois da senhora escutar o que é que a vela do peito murcho falou O que foi que ela disse? Ela falou assim, ó Deve que aprendeu a ser mais educado com a mãe Olha como é que é? Depois eu vou tirar essa história a limpar agora Vai lá, mãe Amarra os peitos nos pés dela pra ela aprender Gente, cala a boca rapidinho E presta atenção em mim que agora eu tô falando Mulher, o que será que essa vela vai inventar? Chama todo mundo pra porra desse pat, hein? Aí ela podia falar que foi demitida, né? Acorda, princesa Tu tá sonhando, né? É o seguinte Vão ser implantadas novas regras aqui na escola, tá? Sabia, mulher, que era porra de regra? Meu Deus do céu Esse porra inventa porra de regra nova Duas vezes na semana, você não tem mal o que fazer, não? Puta merda, você não canta essa putaria, não? E antes que os neguinhos que estão acostumados a fazer merda Faça merda E venham depois chorar por causa da punição Eu já vou logo avisar aqui quanto é excedente Você tá entendendo? Impossível eu não entender, amor Você tá gritando Mas depois eu não vi chorar nos meus pés Aí eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia o caralho Que eu tô aqui falando Se não tá escutando é porque ele tá com ouvido no cu Fala, mulher, olha A partir de hoje não entra mais na escola Celulares, carregadores, fones de ouvido Cisoura sem ponta, acetona, lixa Sapato com cadastro, chinelo com prego Que jam Segurança da escola será drobrada Iremos colocar a cerca elétrica no muro Assistência da polícia militar nos dois portões da escola Câmeras de segurança gravando as imagens 24 horas E detectores de metais bem no portão da entrada, tá? Pra que isso tudo, mulher? É uma forma de prevenção sobre essas coisas que estão acontecendo hoje em dia Ah, que bom que a senhora tá se preocupando com a segurança da escola hoje, tá? Porque ontem, aquele portão lá de trás tava mais arregaçado Que as pregas de uma prostituta Menina entrando, saindo, correndo no meio da rua E ninguém nem aí Mas também que a galera que faz essas putaria de massacre Esperou a senhora criar as regras, né? Porque senão a gente tava na merda Olha, eu não sabia desse ocorrido, tá? Porque eu não tava aqui, eu tava em formação Não tem como eu ficar sabendo de tudo Eu sei, meu amor Tem muita coisa que acontece aqui que a senhora nem sonha Oi? Oi, boa tarde Meu amor, tá calou Tem como a senhora continuar com essa putaria aí? Eu juro que não falo mais nada Mas eu acho engraçado que toda semana você ainda aparece com regra nova Por que que vocês não seguem as que já estão feitas, hein? Porque as que já estão inventadas não tem graça, vocês não seguem? Olha aí, tu acha que vai ser diferente? Se não seguir, meu amor Aí já não é comigo, é com a polícia Aí eles vão me prender porque eu vim pra escola de sapato com cadastro Mas, meu bem, isso é uma regra E você não tá seguindo a regra, né? Mas as regras são pra todos, né? Exatamente Até pros professores e profissionais da escola, né? Bom, hoje, por quê? Foi esse professor que tá aqui, meu amor Que tem muito mais motivo de fazer essas putaria de massacre aí Do que nós alunos Ô, garoto Cala a boca Deixa eu terminar aqui Tu não segue nada mesmo, porra Fica batendo boca pra que diabo? Tu ficou sabendo do babado da menina lá? De quem? Da honra? Da própria Dizem até que ela roubou, amor É o quê? Tu não ficou sabendo, não? Não, mulher Passada, porra Eu vou te falar agora Dizem que o casal contratou ela pra cuidar das duas meninas dele, né? Aham Aí quando foi se dando conta Os três suminos, os três suminos, os três suminos Aí quando foi ver a gata, a mulher passou na mão, espirou Passada Tomara que o fuxiquinho das duas vem e não esteja envolvendo o meu nome, tá? Ô, Mariana, meu amor Vem cá, você quer se humilhar a esse ponto? Oi? Porque você é melhor do que ninguém, sabe que ninguém é que fala de você Ninguém toca no seu nome Só lembra que você existe quando chega na bocha dessa sala E tu tá com essa cara de cu procurando briga com todo mundo Julia, para, bicha Te coloca no teu lugar, mulher Pelo amor de Deus Tu acha que tu é o quê? A última Coca-Cola do deserto, é? Sim, amor A última bolacha do pacote A última Coca-Cola do deserto É isso que eu sou Mesmo se fosse eu ainda encher a minha goela de areia Pra não precisar beber tu Nojenta Para de se trocar com essa Debbie Lloyd Seu bicha realmente acha que tudo é ela, olha Dá um tapa, esconde a unha Duas caras fingidas, sonsa É por isso que ela acha que tudo de ruim que a gente comenta aqui é sobre ela Não pressionei pra jogar fora também Agora eu tô falando de você Como que é, Julia? Eu tô falando na sua Vica aí, diabo Tu tá doido? Pera aí, mulher Deixa eu voar logo nela Tô falando logo na sua cara Pra você entender de uma vez por todas Que ninguém aqui tem medo de você não, tá, gata? A única coisa que eu sinto, meu amor É pena Porque eu nunca vi uma pessoa mais carente do que tu Carente não, meu amor Carente não Isso não é carência mesmo, né? Falta de vergonha na cara Se levar suas porradas, aprendia Mulher, para de excomungar a garota Ela vai entrar em depressão Tá bom já Pois que entre Minha real nojenta Essa mina é tão insuportável Que é perigosa ela entrar na depressão E a depressão expulsar ela lá de dentro Porque ninguém aguenta essa garota Puta que pariu Recalque de cavala Eu tiro debochando Respeita que eu sou angostosa E late que eu tô passando Vou latir a mão na tua cara agora Por que que tu não vem dar, mulher? Eu tô bem aqui Amiga, eu tô nervosa Amiga, não vale a pena sujar a mão Com esse cocô mal cagado Aí se bem que a água limpa E aí, seu Júnior, tudo bem? Bem ruim, né? Só se for Tu tá fazendo o que pra fora da sala, hein? Só passeando mesmo E o senhor, o que é que você tá fazendo? Um caralho, um mural Tem 20 funcionários aí Coçando a xereca sem fazer nada Mas só manda o cavalo Vem aqui pra fazer essas merdas Tu não deveria estar em aula? Deveria sim Só que o professor lá tá dando aula Que nem tu tá fazendo esse mural Igual um cu Então nem adianta muito E a mulher já caiu A mensagem linda que eu botei aqui Teu cu Oi, gente Tava ouvindo aqui vocês falando mal da escola Reclamando pra caralho aí Aí eu queria saber Se não tinha como eu entrar aí também Rapidinho Claro, garota Se junta aqui Vem pra cá Ai, obrigado Gente, tem que ficar atento Pra aquela irmã gêmea do boneco Chucky Não vê nós aqui, tá? Não, hoje ela tá em formação Em outra cidade Ah, tá Então tá de boa Mas o outro demônio tá bem ali, ó Só patrulhando Lá nada, mulher Só se ela tiver pastora no café Que a mulher tá fazendo lá na cantina Porque essa daí tem mais preguiça de trabalhar Do que eu Eu tenho preguiça de viver E só quer ser o que não é Só quer ser a chefe Dá vontade de dar um burro assim na cabeça dela E afundar ela no chão No dia da reunião dos pais Ela tava fazendo a ata Eu fiz questão de ficar lá atrás dela Lendo o que é que ela tava escrevendo Porque esse povo daqueles sacerdão Tá, esconde a unha Até a gente sabe Até a gente sabe Até a gente sabe Até a gente sabe Até a minha buceta Porque eles resistem É o que eles querem E o cão tá que olha pra cá, hein, gente Gente, se essa velha Tiver fazendo expressão labial Pelo amor de Deus Eu perdo meu aumento de 50 reais Que eu ganhei esse mês Eu perdo logo É meu emprego E eu perdo meu coro Porque ela já me odeia Se eu der mais um motivo pra ela Ela liga pra minha mãe Menino, me esculhamba Eu quero ver ela vir Tirar graça Com a minha cara Pra ela ver Gente, circula Ela tá vindo, tá vindo Puta merda Tá porra, caralho Vamos continuar nosso conteúdo, né, galera A gente tava falando sobre capitalismo, né E assim O Brasil Ele é capitalista, né Vala e é Eu nem sabia Porque, tipo assim Ele não é, tipo, a Venezuela Né Que, tipo, não é capitalista Ih, diabo É que esse doido tá falando, mulher Ai, mulher É triste tentar entender, viu Mas assim, né Por alto Dizem que já já A gente virou a Venezuela, né Então assim Eu quero ver os neguinhos Que tava fazendo politicagem aqui Fazendo L Quando tiver comendo carne de cachorro Tá Começou a putaria de novo E, gata Eu só não tato um L na minha testa Primeiro porque eu tenho um senso, né Segundo porque eu não sou idiota Que nem certas pessoas Mas agora assim Em relação a fazer o L Meu amor Eu faço com as duas mãos E ainda no meio dos peitos Pra ficar bem sexy Enfim Eu tô engordando meu pitizinho lá de casa, viu Fome nós não passa, não Por culpa desse governo de bosta Aí hoje tá tudo uma bosta A educação tá uma bosta A saúde tá uma bosta Na tua boca também Só pode ter bosta Porque não é possível Tudo perdeu o valor Na merda desse governo No tempo do meu presidente Carne tinha valor E tu comia carne, caralho Tu era professor, porra Tu quer vir aqui me dizer Que comia carne Pelo amor de Deus Olha que desacato No tempo do meu presidente O aluno respeitava o professor Porque ele era a favor das peças, gato Que era que ia ficar à vontade Pra fazer o que quisesse O tempo do meu presidente Era legalizado as armas Mas só vai acontecer Essas putaria de hoje em dia Agora Depois que o presidente Merda de vocês entraram Esperaram ele entrar Pra fazer o L, ó Pra fazer o L no teu Menino Tu vai pra onde, hein? Boneco de voodú Amor, é o seguinte Eu não lembro de ter matéria De política no meu horário não, tá? Quando você parar De chupar os ovos Do seu político Cururu de enxorrada E voltar da aula de geografia Aí eu vou pensar Se eu volto pra sua aula Ok? Até lá Eu vou estar falando muito bem De você lá na coordenação, tá? Obrigado Vamos, gente Rapidinho Abra os cadernos aí na atividade Que eu vou passar dando visto Quem não fez dessa vez Eu vou tirar menos 5 pontos na média Não vai assistir a minha aula Vai assinar a advertência E amanhã só entra com o pai, viu? Desgraça Até atacar, né? Poxa, eu tô com cão nos coros Puta merda Mulher-bomba estourou Bora, bora Me dá essa merda aí Bicha, por que tu não faz assim Uma aulinha diferente? Como é que é, princesa? Né, não Né, mulher? Gente, vocês são muito hipócritas, né, gente? Hipócritas Hipócritas Que o traje Nunca fui tão humilhada Fizeram a maior putaria lá na sala da Rosângela Lá Arruma de jeito Pedindo pra me tirarem da escola Fizeram a baixa assinada Arrumaram 5 folhas de assinatura De jeito Pedindo pra me tirar daqui Gente Mulher, como foi que ela descobriu, bicha? Ai Rosângela, né? Aquela ali tem a língua maior Do que os 15 quilômetros de peito dela Verdade Que é isso, galera? O que é que eu fiz pra vocês? Ai, agora não sabe, né? Fica com história de marcação De marcação Da onde que eu tenho marcação com vocês, gente? Lembra do dia que a senhora pegou a minha prova Sem motivo nenhum? Me deu zero E não me deu o direito de fazer a recuperação? Isso aí era porque você tava me estressando Se tivesse quieto, não tinha acontecido E na coordenação falar mal do professor Vai, agora eu quero ver Você sabe do conteúdo que eu tô aqui explicando 4 meses seguidos Não sabe explicar por quê? Nem tu sabe o que é que tu tá explicando Ela não sabe falar Parece que tá se engasgando com a língua Tira o ovo da boca, porra Oi? Oi, tudo bem? Seu cozinha não passou nem Wi-Fi agora, né? Mulher, tranquei legal, viu? E é o seguinte Tentaram me derrubar, não conseguiram Agora eu volto 15 vezes pior Nego que achava que eu tinha marcação Agora pode ter certeza Tá entendendo? Vou... Abra os cadernos logo Senão eu vou dar o visto da festa Oxi Passada Ei mulher, bora beber água lá comigo? Vou nada, seu sem futuro Eu vou é terminar de responder aqui minha atividade Que atividade? Da aula passada De matemática Matemática? E ainda vale 5 pontos, tá? Ai, eu perdi um pedaço da afissão Quantas questões é, mulher? 25 só Ai, meu Deus, não vai dar nem tempo eu fazer Vai, mulher, corre que dá Qual é a aula dele? A primeira Ai Meu Deus do céu Já já porra do sinal Apinta, mulher E eu nem bebi Ai, me fui no banheiro Merda Vai me ditando aí, mulher Eu vou, caralho Eu tô respondendo ainda Como é que eu vou responder e te ditar? Ah, tá porra Bicho, eu acho que tu tava mais na frente do que eu, mulher Problema Vou pir desse lado de cá Enquanto eu faço esse aqui Tá, porra Tem também uma de história pra entregar hoje, tá? É o que, mulher? E tu só vai me falar isso agora, bicho É por que tu não me manda mensagem? Fora, mulher Eu não sou assistente de ninguém, não Eu tenho que fazer do cu o coração pra lembrar dos meus treinos Ai, eu vou ficar Ai, papo, puta que pariu Ai, cala a boca Você vai afundar a canetada nos teus peitos Ai, mulher, merda Do sinal apitou Mulher, foi esse retardado Vai, copia Dá pra parar de fazer graça Que eu não tô pra graça essas horas? Ai Lê, se não der tempo, bicho Eu vou ficar sem nota Tu sabe o que fazer pra conseguir Meu cu, me respeita Fia pelas histórias que eu fiquei sabendo dele por aí Vale, mulher Então Bom dia, turma Ai, ô merda Tu já tava onde, mulher? Tava no cabeçalho ainda Meu Deus Bom dia, turma Bom dia, gata Tudo bem, amor? Tudo maravilhosa Vamos pegar os cadernos, galera E copiar a matéria, tá? Mulher do céu Nem te conta o que aconteceu O quê? Bicha, babado Conte Sabe aquela mulher que mora lá do lado da boca de bosta? Qual setor? Lá no setor dos pés rachados Ah, sei Disseram Me disseram assim, por alto Que pegaram ela no sururu louca, fia Que? Aham Fala, meu pai Quem foi que pegou ela? Aí é que tá Quem pegou foi o marido dela Bicha, de onde é que tu tira essas coisas? Tô te falando Puta Foi o que eu fiquei sabendo Maria Luísa Ah, vem aqui Oi, tia Como é que é essa história aí, mulher Mulher, babado Pode contar Turma cinco minutinhos, tá? Será que ela só lancha? O marido dela pegou ela com quatro De uma vez só Em cima da cama Bicha, de onde é que tu tira essas coisas, mulher? É sério, mulher Pergunta a prima dela Fala, meu pai Ai, mulher Eu já tô animada pra caminhar, viu? Não sei porquê Acho que é esse look novo da Shen Que tá me dando força, bicha Se eu pegar reto Eu bato daqui Eu saio em outra cidade, bicha Olha aí o tamanho da minha raba Acho que terminasse aqui A gente podia fazer um cardio lá em casa, né? Era mulher Tipo assim, um cardio bem básico 20 flexão 50 polichinelo 40 agachamento Ai, chega mulher Não aguento mais não Vamos, Shen Me dá força Amiga, fica despreocupada Que vou ser na primeira caloteira desse mundo E nem vai ser a última Então assim Só se esconde um tempo, entendeu, garota? Mulher, eu tô sentindo queimar Eu tô sentindo queimar Não pode parar Não pode parar por nada Vai Pera, bicha Olá, olá Sali no namorado da Lara Agora eu peguei bem pesado na vida fixa Eu cortei tudo, entendeu? Esse negócio de lanche Batata Guaraná Esse negocinho Não como mais A partir de ontem Falei Tá repreendido Não quero mais pra minha vida Ai, caminhar dá fome, né? A gente podia comer um lanche depois daqui Como é que é a história? Quer dizer que a tia que trabalha na tua escola Colocou leite do peito dela No suco Passado Esse mundo tá cada vez mais perdido, né, mulher? É triste Mas assim, se fosse eu fazer ela cuspir Não, não Sinceramente, se fosse tu Fala assim pra mim Tu não Né? Ai, mulher Chega, vamos embora Que meu lookinho dá cheio Tá ficando é feio Todo suado, velho Mulher, essa barulheira na tua rua Meu Deus do céu Que cabaré é isso Da hora E aí, como é que tá, mulher? Ih, mulher Nem te conto, Juninho Play Terminou com a Tainá? Aham Babado Sabe aquela luz? Aquela que eu te falei Que levou uma porrada Esses dias Mora bem aqui Pois é Vem, gata Que a gente tá na faixa de pedestre É possível Porque esse maluco Não vai enxergar a gente Puta merda Que ele não tá, né? Ai, eu tô com vontade de mijar Vou mijar bem aqui, bicho Qual coisa a gente fala Que tava roubando manga, né? Ai, esse horário é ótimo Pra fazer caminhada Vamos começar a fazer academia Se a gente for Tipo assim, pelo menos Uns 4, 5 vezes na semana Mulher é o bastante Pra gente ficar gostosa Toda ano a gente fala Que vai começar E nunca começa Mas aqui tem gente feia, né, bicha? Puta Ai, vamos dar a minha volta Meu Deus Feio pra caralho Ô, ele vai embora essa semana Ficou sabendo? Já, já ela volta Tomara que não volte com bucho, né? Sempre ela volta com alguma coisa Um hematoma, um roxo Um cabelo raspado É sempre uma novidade Olha o moleque Que plantinha bonita Vai, pega e sai correndo Vai, mulher, pega Nesse mundo do crime Tem que ser ligeira, viu, garota? Não, porque pra mim Tipo assim O único ruim da Marli É porque ela não bota limite Naqueles moleque dela E o menino, tipo assim Fissurado em celular, entendeu? Ai fica pedindo até o do outro Titi, me dá o celular Eu falei Menino, sai daqui Tá doida, é? Porque ela falou assim Ai, que agora a minha filha Quer ser blogueira Eu não tenho nada contra Entendeu? Cada vagabundo com essas vagabundagens Agora, querer mostrar a bunda Também não tô nem aí Se eu pudesse Eu mostraria super Mas você não vai entrar nessa, tá? Essas putaria do TikTok Nem vem com graça Você não tem idade pra isso Começou, né? Mano, a tropa do Egito É a nossa, né? Sim, gata A primeira aula é sua Tu não vai passar a aula, não? Ô, meu amor Sinto lhe falar Mas vocês não vão ter mais o prazer De assistir as minhas aulas Vale é um milagre, é? É o quê? Hã? Não, brincadeira Bom, eu subi de cargo Agora eu sou coordenadora pedagógica Hã? Como que tu subiu de cargo? Mérito meu, meu amor Esforço, dedicação Paciência Um macho Ó I'm sorry, teacher Fiquem ligado Sabe que agora eu não só posso tirar você da sala Como eu posso tirar você da escola Então me limite Tá bom Aí tem coisa, viu? Com certeza Essa garota era formada em administração Nasceu pra ser Uber Nem dar aula era pra ela dar Isso não sabe nem o significado de pedagogia, mulher Tudo bem que eu também não sei, né? Mas ela que tá no cargo Como que consegue esses cargos Sendo que essa mulher é mais boa do que eu, hein? Ó Será? Meu amigo, o peito daquela mulher é maior do que o cérebro do diretor Tu acha que ela vai ter dificuldade pra subir em cima de alguma coisa? Pera Reformulando Tu acha que ela vai ter dificuldade pra subir de carro? O único lugar que ela vai ter dificuldade pra subir é no menino Mas ela não é casada? Sim, mulher Mas eles não vão sair daqui pra chumbregar no cartório, não Ô, mulher Mas talvez a gente tá falando coisa aqui sem saber, né, bicha? É, né, mulher Realmente Vai que ela estudou, se preparou E a gente tá aqui falando dela Ô, gente, vem cá Como é que eu ativo o sinal pro povo entrar pra sala? É só bater no pau, né? Ai, bicha Retira o que eu disse